Olá galera, aqui é o Miguel e hoje eu vou dublar o incrível circo digital Ele é pra gente gravar enquanto o circo digital Na verdade eu vou dublar enquanto eu laço isso também Bora lá porque eu já tô prontíssimo Vou pesquisar aqui Ele tá escrito Jackson mas era pra ser Jackson Mas não entendeu errado mas eu nasci, eu consegui desenhar Por algum motivo que eu nasci Bora Pronto Não, 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 não O país da noite Nos leva, um por um Olá, fui contratado pra ser seu segurança Ah, que ótimo, segura aí então Claro Alô É ele sim Sejam bem-vindos ao incrível circo digital O meu nome é Karim Eu sou médico de pista E vou mostrar as coisas mais e mais bacantes E emocionantes e tudo E entende que você já foi em conta a sua vida Não é mesmo, bolha Eu sou de Cristo Eu sou eu aqui Deixe te quebra Não, é assim que eu não sei Ou seja mesmo Não é assim que eu sou O Caim, esse é outro dos seus NPCs ou é um otário novo? Porque se for um personagem novo, a gente vai ter que repetir toda a música prima. Eu não vou repetir. Olha só, parece que o novo novo entrou nesta dimensão. Como é que eu tiro esse Red Set de mim? É só continuar puxando, menina. Deu certo pra todo mundo. O que tá acontecendo? Eu só coloquei um Red Set estranho e agora eu tô aqui. Quem são vocês, hein? Por que eu não consigo tirar isso? Onde eu tô? Olha só, tenta manter a calma. Vai ficar tudo bem, tá, novata? Todo mundo aqui já passou por isso. Você só tem que se acostumar. E aqui, piu, tá acontecendo. Não, não pode falar palavrão aqui. Não, você não pode. Vamos logo. Vamos só. É, para todas as idades. Vamos lá mostrar tudo para a nossa querida amiga. Mas, por que que tá acontecendo isso justo comigo? Pico. Pico. Ah, é. É, eu já passei por isso. É, eu vou fazer isso aqui no pé. Calma. Não vai rolar. Calma a boca de nós. Mas, ele tá suco. É, eu envio Danaka em uma nova casa. E, eu já estou. Meu, 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 pouco. É, é, todo mundo já se passa por isso. Ok, eu queria daria a gente estar mais aqui do que a gente Por isso que ela está mal louquinha É só um sonho Então eu tenho que esperar a hora que ela corre É, é isso É isso aí gato O que a gente vai fazer com essa nova personagem? É, vamos mostrar tudo para ela Tudo aqui é a fonte Onde ficamos para nos divertir Como algumas coisas Minigolf e muito mais Aqui é a Godox Já pode vir no ar digital Se sinta medoso com o escorregador Dia, noite, é tudo alegria Veja os dois em curma Que mania É, vamos lá E é só o vazio Nós não andemos pelo vazio Nem eu sei o que tem aqui dentro Mas, é, mas é isso aí É agora a gente aqui Onde posso manter meus olhos em cima do meu coração Eu te amo Ai, vamos embora daqui Antes que a lua fique nervosa Vamos Bolhas, limpe isso daqui agora Pode deixar, chefe Por que você é assim? Não, não, não É, mas é É, é Não, não, não Não, não Estou bem É Se tivesse uma saída A gente nem estaria mais a minha, não Não É Você está falando É, mas Vamos logo Vamos começar Não tem nenhuma pode saída mágica Você deve estar assim Em digital É, mas Mas E eu posso fazer o meu nome Temos que fazer uma nova dentro do meu nome Qual é a sua mãe? E eu... Eu não esqueci de não me esquecer Não é isso? Não é isso? Eu não esqueci de não deixar Mas eu sou só queim E eu Eu posso fazer o meu nome Ah, não esqueça sua cabecinha. Vamos logo! Lembrando que seu nome não pode ser palavrão nenhum. Ok, ok, ok. Então vamos logo. É isso, ó. Beleza. Beleza. Não, tem razão, tem vídeo. O próximo... O que acha de Pony? É, pode ser. Leque pra parte 2. E precisamos de uma nova aventura para a nossa amiga Pony. Você, gostaria de uma aventura? Ven, ven, amor, mord, 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 mord. Pony de festa. Seu paraseta! Ok, beleza. Beleza. Mas não se esquece de deixar o like, ok?